Eu sou Luiz Ferrer, tenho 32 anos, sou maratonista e eu tenho disposição. Comecei na corrida de rua pela facilidade do esporte, a gente tem a liberdade de colocar um tênis no pé e simplesmente sair correndo, sem rumo, sem destino e o principal motivo foi por conta do combate à obesidade. Eu emagreci 52 quilos com atividade física e boa alimentação e a corrida veio para agregar, dava um trote na avenida, uma corrida no parque e com o tempo eu não consegui fazer o controle desse emagrecimento e voltando a engordar. Cheguei a pesar 142 quilos com o auxílio de uma cirurgia bariátrica, eu eliminei aproximadamente 65 quilos e a corrida veio só para agregar nessa manutenção e para vencer a obesidade no dia a dia. E com isso eu vi um convite para participar de uma prova, maratona de revezamento Vanderlei Cordeiro de Lima, a qual eu participei em 2014 e foi a minha primeira prova. E dali em diante eu tomei gosto, eu tomei amor por aquilo, pela aquela vibe, pela vibração da torcida, por ter uma medalha no final e por ter uma lembrança, uma conquista para se lembrar para o resto da vida. E foi assim que eu iniciei na corrida de rua. Na minha primeira prova eu já estava apto a correr os 5 quilômetros, mas ainda com uma certa dúvida se conseguiria cumprir um tempo legal, um tempo determinado pela equipe. E porém teve a falta de um dos integrantes da equipe, eu acabei fazendo duas vezes o mesmo percurso, ou seja, foram 10 quilômetros. Para quem estava inseguro eu ia fazer 5 quilômetros e com aquilo eu ganhei muita confiança. E comecei a procurar provas, Maringá é uma cidade que corre, tem muitos grupos de corridas e isso motivou muito todo esse início. Aí eu passei a procurar somente provas de 10 quilômetros, fiz cerca de 5 provas de 10 quilômetros e comecei a amadurecer a ideia de correr uma meia-maratona, que são os 21 quilômetros. E fui tomando como exemplo amigos, pessoas ao meu redor que também tinham emagrecido e tinham o mesmo propósito, também corriam meia-maratonas. E com 6 meses de corrida eu me inscrevi na primeira meia-maratona. Devido a um atraso, um adiamento na prova, eu acabei fazendo ela um ano depois. E a partir da primeira meia-maratona eu comecei a amadurecer a ideia de me firmar na distância. E ao longo do tempo foram 8 meias-maratonas, até que na nona eu decidi que eu ia correr a minha primeira maratona. Eu tive provas no estado de São Paulo, na capital, e passei até o desejo de correr a maratona do Rio de Janeiro. Pela primeira vez completar os 42,195 quilômetros. E daí em diante foram dois anos e meio, amadurecendo a ideia de correr uma maratona, de treinar para a tão temida maratona. E em junho de 2017 eu fiz esse feito. Eu completei minha primeira maratona, maratona do Rio de Janeiro. E daí em diante eu tomei gosto pela distância, eu tomei gosto pelo sofrimento bom que a prova oferece, pela conquista. A minha maior conquista dentro do esporte foram as duas recentes maratonas que eu fiz no último semestre de 2017. Foram a maratona do Rio de Janeiro e a maratona de Curitiba, ao qual eu consegui cumprir o meu objetivo, que foi fechar a prova no sub-4, abaixo de 4 horas. Consegui fechar essa prova num tempo abaixo de 4 horas foi algo surreal, muito importante. lembrar de toda a trajetória do tempo que eu apenas ficava no sofá com 142 quilos, no sedentarismo, morria de dor nas costas. Então, durante aqueles 42 quilômetros, passou totalmente um filme da minha vida na cabeça. E é uma conquista que a gente não tem palavras para definir. Envolve muita dor, muito suor, muito choro, muito cansaço. Foi uma prova que eu sofri bastante, senti bastante câmera, mas foi uma prova que eu corri feliz. Aquele feito era para mim, era para vir agregar na minha história e para onde eu poder deixar o meu legado. Um grande incentivo que eu tive para afirmar de vez o propósito de completar uma maratona veio de um amigo já veterano de maratonas que não teve dúvidas. Quando eu perguntei o que ele achava, se realmente eu conseguiria completar os 42, 195 da maratona. Então, aquela ideia dele para mim foi fundamental. Vai fundo no teu objetivo que você vai conquistar. Então, bastou ele ter acreditado para eu plantar a semente da maratona. E a grande motivação foi meu amigo Flávio, que também já tinha feito três maratonas e surgiu o convite para correr com ele a maratona do Rio de Janeiro. Então, são duas pessoas que eu tomo como exemplo nesse esporte e nessa distância. A principal motivação, o principal incentivo que eu tenho todos os dias para me manter nessa jornada, sem dúvidas, é o combate da obesidade, que é uma luta diária, é no dia a dia. E poder deixar esse legado para as pessoas que querem emagrecer, que querem buscar uma vida mais saudável, poder deixar que todos são capazes de ir dos 142 quilos aos 42 quilômetros da maratona. Legenda Adriana Zanotto